Amados e queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da Assembleia de Deus Pão da Vida, com sede na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Nesta oração pela sua família, pedindo a Deus a bênção dele sobre a sua família. Amados, Deus criou a família para ser unida, protegida, fortalecida, unida, e cada membro juntos vai se tornar uma força para essa família. Uma família unida e guiada por Deus é uma grande bênção. Os laços de família são muito fortes. Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais devem ensinar os seus filhos sobre a família e os filhos devem honrar a seus pais. Todos devem ajudar os membros mais fracos e vulneráveis da família. A família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. Nem todas as famílias são felizes. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Há membros da família que podem nos machucar. Mas com a ajuda de Deus, podemos aprender a perdoar e construir famílias mais fortes. Tudo que o inimigo quer é a desunião da família. Oh, aleluia! Mas precisamos ser fortes para dominar sobre eles. Porque nós temos que ter, acima de tudo, o amor de Deus no nosso coração. E quem tem o amor de Deus, perdoa e compreende o momento difícil da vida de cada um. Salmo 103, versículos 17 e 18 diz Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com que os temem E a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança E se lembram de obedecer aos seus preceitos. Glória a Deus! Família é muito importante. A palavra de Deus diz no Salmo 127, nos versículos 3, 4 e 5, diz Os filhos são heranças do Senhor nosso Deus. Uma recompensa que Deus dá. São como flecha nas mãos do guerreiro. Os filhos nascidos na juventude são como flechas. É poder de ataque e de defesa. Nós precisamos ter os nossos filhos unidos no amor de Cristo para serem fortes. A palavra do Senhor diz que nós devemos desfrutar com a mulher que nós amamos todos os dias da nossa vida. Porque na verdade, se nós, isso está em Eclesiastes 9, 9 Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias da sua vida. Oh glória a Deus! Porque do contrário, seremos infiéis, adúlteros, desonrando aquilo que Deus diz Que o marido deve amar a sua esposa como Jesus Cristo amou a própria igreja e por ela se entregou. Oh aleluia! Essa é uma palavra forte. Pais, não irritem seus filhos. Antes, crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, 4 Diz para os pais não fazerem raiva aos seus filhos. Criá-los no conselho. Criá-los na palavra. Criá-los na palavra. E aí eles não vão se desviar deles. Precisamos disso, da poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim em Provérbios 1, versículos 8 e 9 Glória a Deus! Manda os filhos, manda os filhos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa de Deus. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Provérbios 11, 29 Nós devemos amar a nossa família. Em Provérbios 15, 27 diz, O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudir o suborno viverá eternamente. Glórias a Deus! Queridos e amados, vamos fazer uma oração pela família neste período agora de carnaval em que muitos pais choram, muitas mães se preocupam, não conseguem ter pais, porque estão com os corações aflitos. Seus filhos, na folia, seus filhos correndo risco de vida e as mães e os pais ficam preocupados. Vamos orar, vamos pedir a Deus a providência de Deus. Esta é a oração pela sua família. Maravilhoso pai, santo e eterno Deus, tu és poderoso, tu és grande, tu és grandioso pai. Pai, abençoa os nossos filhos, abençoa os filhos de todos os irmãos e as irmãs que estão conosco nesta oração. Nós pedimos a ti, Deus, porque não temos condições de cuidar nem das nossas vidas. O Senhor nos deu os nossos filhos como dádivas, como os presentes, e nós agradecemos, Deus, esses presentes maravilhosos que são nossos filhos. Mas pedimos, pai, a tua intervenção. Pedimos a tua ajuda, Deus, para que eles sejam conscientes da tua existência, que eles recebam o teu milagre na vida deles, Deus. Tu és o Deus que fala e todos têm que ouvir. Tu és o Deus que fala e todos os joelhos se dobrarão. Então nós estamos pedindo que salve os nossos filhos de todo perigo, de toda maldade. Tira eles, Deus, da ilusão das drogas, da bebida alcoólica, Senhor, da promiscuidade sexual. Leva os nossos filhos de encontro a ti, meu pai, e converte o coração deles, porque ninguém, Deus, pode resistir o teu chamado. Nós sabemos que a palavra santa tem mostrado que quando o Senhor chama, o homem atende, porque o teu poder é imenso e tão grande que o Senhor chama as estrelas pelo nome e todas elas comparecem. Então, Deus, conversa com os nossos filhos, visita os corações deles, dá a eles, pai, namoradas, namorados, maridos e esposas, pessoas de Deus que venham com o coração cheio do teu santo espírito para transformar a vida deles, pai. Pai, nós pedimos, Deus, a tua proteção, porque sabemos que está escrito na tua palavra no Salmo 91, que aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os caminhos de nossas vidas. Deus, Pai querido, também está escrito na tua palavra em Atos dos Apóstolos, Senhor, no capítulo 16, versículo 31, a tua palavra diz, Aceita o Senhor Jesus, salva-te e a tua casa, por isso, Deus, nós estamos pedindo salva a nossa parentela, salva os nossos entes queridos, entra, pai, com a tua providência, com a tua autoridade, com o teu poder na vida deles e ordena, Deus, que saia da vida deles todos os demônios, todos os espíritos imundos que têm desviado eles dos teus caminhos, pai. Abre o coração deles, abre a visão espiritual, mostra a eles a tua face adorada, Deus, e eles te seguirão. Deus, nós pedimos pela saúde dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos entes queridos, Deus, a saúde daqueles que estão enfermos, cansados, Deus. Tu és o Deus maravilhoso que tudo pode, por isso estamos apresentando a ti, Senhor, todas as doenças, todas as enfermidades e pedindo, Jesus, que o Senhor estenda a tua mão poderosa em direção a eles e os cure, Senhor, de todas essas doenças, para a honra e glória do teu soberano nome, é que nós pedimos, meu pai, e já agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir pelos casais que estão se separando, Deus, estende a tua mão poderosa sobre a vida deles. Tantos enganos, pai, amante que chega, Senhor, com ilusões, com mentiras, as mentiras de Satanás, para afastar seus filhos das famílias, estende a tua mão, repreende este mal, joga por terra os laços de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, destrói tudo aquilo que tem destruído a tua igreja, Deus, e abençoa a tua maravilhosa igreja, para que o teu nome santo seja glorificado em toda a terra. Nós pedimos, Deus, e já agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus, pedindo a tua bênção sobre a vida de todos. E nesse momento, pai, nós queremos pedir portas de empregos abertas, que os filhos que estão desempregados, pais de famílias, mães de famílias, que estão sofrendo, Deus, entregando currículo em tudo que é lugar, estende, Jesus Cristo, a tua mão poderosa, e determina a vitória deles, Senhor, abrindo as portas de emprego, para que eles possam ganhar o sustento das suas famílias, pai. É o que nós te pedimos, Deus, e já agradecemos, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, fica na paz. Que Jesus abençoe a todos. Amém.